Música Nós vamos chamar agora, lá em Ribeirão Preto, o vereador José. Vamos lá, vereador. E nós estamos com a dúvida em Santo Antônio da Alegria, pelo orçamento de 2015. Nós lá somos em nove vereadores, não temos dois terços, inclusive tem quatro vereadores que é do lado do prefeito, que sempre puxa para o lado do prefeito. Em 2013, o orçamento nosso foi de R$ 22 milhões, da prefeitura. E da Câmara Municipal foi de R$ 750 mil. E agora em 2014, o orçamento é de R$ 18 milhões, ele abaixou para R$ 18 milhões. E o da Câmara também abaixou para R$ 675. E agora nós fizemos uma proposta para 2015, o orçamento da Câmara de R$ 895 mil. E o prefeito mandou outra proposta para nós. Ele aumentou dele de R$ 18 milhões para R$ 18,296 mil. E abaixou o nosso, a proposta dele foi para R$ 555 mil. Então, essa dúvida que a gente quer tirar ela, porque a gente não tem os dois terços para quebrar o veto dele. Então, estamos aqui tentando tirar essa dúvida de vocês. Passo a palavra. André, eu acho que é esse o momento para você poder... Vereador José, para derrubar o veto, qualquer veto, o artigo 66 da Constituição diz que é maioria absoluta, e não dois terços de vereadores. Então, na sua Câmara, que tem nove vereadores, cinco votos derrubam o veto do prefeito, e não dois terços. Então, essa é uma primeira informação que o senhor tem que trabalhar, porque o senhor está levando em conta a necessidade de dois terços. Não, para derrubar o veto, no seu caso, da sua Câmara, como são nove vereadores, cinco vereadores não aceitando as razões de veto, o veto cai. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero comentar a respeito da sua observação é que essa realmente é uma discussão política. Qual é o percentual que a Câmara vai dispor para que ela possa fazer a execução das suas despesas em 2015? O que a Constituição faz é estabelecer um teto conforme a população de cada município, até 7%, até 6%, conforme a população que o município tem. Agora, vai usar o 7%, vai usar 6,5%, 6%, serão 650 mil, serão 680 mil, 700 mil, até o teto é uma discussão política que a Câmara estabelece com o Executivo. E se não chegar em um acordo sobre esse valor, quem define é o voto. E o voto aprova por maioria simples e o veto derruba por maioria absoluta, que são cinco votos, a maioria absoluta, no seu caso, que são nove vereadores. André, nós temos uma pergunta aqui da Silvia, da Câmara de Santo Antônio do Pinhal. A solicitação do Poder Executivo quanto à votação de projetos sobre regime de urgência é uma prerrogativa constitucional. Porém, muitos se utilizam dessa prerrogativa para pressionar a votação, empurrar projetos goela abaixo. Eu acho que nós até falamos um pouco sobre esse assunto. Sem a devida análise necessária. Qual a posição deve ser adotada pela Câmara Municipal numa situação como está em especial, acho que é isso que está tentando dizer aqui, quando a matéria desse projeto de lei em regime de urgência está atrelado a pontos que irão prejudicar direta, e deve ser indiretamente, os setores como saúde, educação, assistência social, que impactuam direta na vida do município. O regime de urgência, primeira informação que eu quero aqui trazer para todos, ele só é admitido para o projeto de lei. Lembram, nós examinamos, a Constituição admite vários tipos de lei. Emenda à lei orgânica, no caso do município, lei complementar, lei ordinária, decreto, legislativo e resolução. Então, essa informação que eu estou dando para vocês é que o regime de urgência só pode ser aplicado ao projeto de lei comum, ordinário. Então, eu já vi, por exemplo, prefeitos municipais encaminhar projeto de lei para a Câmara para alterar o Código Tributário em regime de urgência. Mas se o Código Tributário é um projeto de lei complementar, a lei que altera o Código Tributário tem que ser um projeto de lei complementar. E sendo o projeto de lei complementar, não se admite, nesse caso, o regime de urgência. Então, o primeiro dado que vocês têm que considerar é de que tipo de projeto nós estamos falando. Se o projeto de lei é assunto de lei complementar, seria um projeto de lei complementar, não cabe regime de urgência. O prefeito pode, ele, pedir o regime de urgência, mas a Câmara não vai acatar esse regime de urgência porque a matéria não fica atrelada a esse rito, que é o rito sumário. Então, o primeiro cuidado que a Câmara tem que ter quando o regime de urgência é solicitado pelo prefeito é verificar de qual projeto se está falando. O segundo detalhe que tem que ser levado em conta é que mesmo o prefeito, que é uma prerrogativa dele, como bem foi falado por ti, mesmo o prefeito solicitando o regime de urgência, a solicitação do regime de urgência não implica a não instrução do projeto de lei nas comissões. Mesmo o projeto tramitando em regime de urgência, é necessário que as comissões sobre ele se manifestem só caindo essa prerrogativa da manifestação das comissões depois de 45 dias. E 45 dias é um prazo razoável por projeto ser analisado, inclusive debatido em audiências públicas. Por exemplo, tu citou o caso da saúde. É possível em 45 dias que a Câmara convoque o Conselho Municipal de Saúde para se manifestar sobre o projeto em tramitação, que a Câmara faça audiências públicas com as instituições relacionadas à área da saúde para interagir com essas instituições e verificar com essas instituições que sentimento essas instituições têm. É possível trabalhar com os usuários da saúde também, a repercussão desse projeto, porque 45 dias é um prazo razoável. Então, é prerrogativa do prefeito, mas essa prerrogativa que o prefeito tem de requerer a tramitação em regime de urgência de um determinado projeto de lei não afasta da Câmara a possibilidade de a Câmara olhar, pelo prazo de 45 dias, o impacto que esse projeto vai gerar junto à sociedade. O que acontece muitas vezes é que a própria Câmara abre mão desses 45 dias e não faz o debate com a sociedade desse projeto. Então, o prefeito pede à Câmara que determina o tempo e o prazo que esse projeto vai tramitar. Os elementos de pressão são naturais no processo legislativo. Fazer pressão para o projeto ser aprovado rapidamente, trazer às vezes até os interessados na aprovação do projeto até a Câmara para que eles pressionem os vereadores e até coloquem nos vereadores uma certa responsabilidade pela demora do projeto. Tudo isso é variável que está relacionado ao processo legislativo. E o vereador tem que lidar com isso. Agora, tecnicamente falando, mesmo o projeto em regime de urgência, ele não dispensa a publicidade, a divulgação e a sua instrução nas comissões. Inclusive, se for o caso de a matéria exigir audiências públicas para que ela seja, então, trabalhada junto com a sociedade. André, vamos agora, então, para registro com o vereador Denilson. Pode falar, vereador? Sim. Marinho, doutor André. Marinho, doutor André, acho que teve um equívoco. Eu sou assessor na Câmara de Cajeti, doutor André me conhece bem, Marinho também. Prazer estar falando com o doutor André de novo. Espero que esteja ainda treinando e correndo, e quem sabe a gente possa fazer uma corrida junto. Bom, vamos ao sim. O doutor André estava falando no início da aula, referente às comissões na votação do projeto na comissão. A minha pergunta é a seguinte, com relação às emendas dos projetos orçamentários, qual a situação das comissões? Ela pode rejeitar na comissão? Porque a nossa da orgânica, ela fala que, no artigo, ela fala que as emendas serão apreciadas na comissão e enviadas para o plenário. E no outro artigo fala que a decisão da comissão é definitiva. Minha pergunta é assim, se a emenda referente aos orçamentos for rejeitada, ou seja, a maioria dos vereadores, os integrantes da comissão, da parecer contrário e rejeitando na comissão, ela ainda vai para o plenário, para a votação, ou já vai para o arquivo? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Denilson, sem dúvida nenhuma, nós já colocamos você como vereador, porque nós temos certeza que você vai chegar lá e você quer nos contribuir, nos ajudar nesse movimento. O doutor André vai responder a sua pergunta. Eu quero dar um abraço aos amigos de Cajati, já tive a oportunidade por duas vezes de visitar a Câmara e espero retornar mais adiante, se surgir essa oportunidade. espero que sim, que ela aconteça. Estou correndo, sim, ainda, não tão profissionalmente quanto tu, eu sei que tu se dedica muito a isso, mas estou aí dentro da disponibilidade de tempo fazendo as minhas corridas, corridas de rua e atividades de rua. Bem, sobre a questão que tu trazes para nós, eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que tem que ser interpretado o regimento e a lei orgânica no processo legislativo especial do orçamento de uma forma sistêmica. O que diz o artigo 166 da Constituição Federal? O artigo 166 da Constituição diz que quem vai analisar as emendas tecnicamente e sobre elas emitir um parecer é a Comissão de Orçamento da Câmara, não as outras comissões, apenas a Comissão de Orçamento da Câmara. Diz o artigo 166 que a função da Comissão de Orçamento é ver se a emenda do vereador não produz um conflito com os requisitos do próprio artigo 166 da Constituição Federal. E toda manifestação de comissão, ela é para instruir o projeto, ela é para fazer com que o projeto de lei seja subsidiado técnico e politicamente. Não tem as comissões poder definitivo para rejeitar emenda ou para rejeitar projeto. Tanto que nem mesmo a Constituição Federal, nem mesmo a Comissão de Constituição e Justiça, quando dá um parecer de inconstitucionalidade, é definitiva. Porque o plenário da Câmara pode derrubar o parecer de inconstitucionalidade de um projeto de lei apontado pela Comissão de Constituição e Justiça como equivocado. Da mesma forma, a Comissão de Orçamento com relação às emendas orçamentárias. O que faz a Comissão de Orçamento? Ela se manifesta e verifica se tecnicamente as emendas são viáveis, apresentadas por vereadores. Quando aparece na lei orgânica o termo manifestação definitiva, é porque é só a Comissão de Orçamento que se manifesta sobre esse assunto. Não tem outras comissões que trabalham com essa matéria, é só a Comissão de Orçamento. Mas as emendas orçamentárias não são decididas na Comissão. O que a Comissão pode fazer? Emitir um parecer desfavorável à emenda tal, do vereador tal, ao projeto de lei do orçamento. Então, é um parecer desfavorável e aponta à Comissão de Orçamento onde estaria o equívoco da emenda apresentada pelo vereador. Mas tem que ir ao plenário. E é o plenário que vai acatar a emenda do vereador ou vai rejeitar a emenda do vereador. É uma matéria reservada ao plenário. Então, o que pode ter acontecido aí é que na interpretação daqui a pouco dos dispositivos do regimento e da lei orgânica, houve ali um olhar um pouco mais isolado. E tem que fazer de forma sistêmica essa interpretação. Mas, respondendo à tua pergunta, é o plenário que decide. Não é a Comissão de Orçamento que faz o ponto final da tramitação das emendas orçamentárias. Vai para o plenário, lá no plenário a maioria é que decide. Um abraço para vocês. André, antes de ir para São Roque, tem mais uma pergunta aqui que chegou por e-mail. Gostaria de saber se quando se aprova a LDO, PPA e a LOA, onde se tem uma previsão de criação de uma nova taxa, o Executivo manda o projeto de lei de criação da taxa na última sessão do ano, com várias polêmicas constitucionais, no caso de rejeição do projeto de lei, mesmo estando na LOA, o que acontece? Está correto. Qualquer criação de taxa, assim como de imposto ou contribuição, que são matérias consideradas tributárias, e os impostos que o município pode cobrar já constam no artigo 156 da Constituição, toda alteração na legislação tributária tem que ter previsão, primeiro, na lei de diretrizes orçamentárias, depois na lei do orçamento. Isso está lá no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal. Depois de previsto na lei de diretrizes orçamentárias e na lei do orçamento, o projeto de lei tramita na Câmara especificamente para criar, nesse exemplo que aqui foi trazido, uma taxa, ou poderia ser uma contribuição, contribuição de iluminação pública, por hipótese. E aí a Câmara aprova ou não o projeto. A decisão é da Câmara. É uma matéria que, por força da Constituição, criar tributos, aumentar tributos, é reservada a lei. Se é reservada a lei, tem que ter tramitação na Câmara. E se a Câmara rejeitar, pode ser na última sessão, pode ser em outubro, em novembro, o fato de ser na última sessão plenária do ano não interfere. O fato dela rejeitar entra naquela regra do artigo 47 da Constituição, que é a irrepetibilidade. Eu não posso mais discutir esse assunto nessa sessão legislativa. Terá que ficar para a sessão legislativa subsequente, no caso nosso agora, de 2015. Mas o que acontece é que não é a lei de diretrizes e a lei orçamentária que cria. A lei de diretrizes e a lei orçamentária autorizam a criação da taxa. A criação da taxa é o projeto de lei específico que trata desse tema. E se não for aprovado na Câmara, porque é polêmico e a Câmara entende que não é a hora de aprovar esse projeto, é rejeitado. Só na sessão legislativa subsequente que isso pode ser retrabalhado no ambiente plenário. Isso aí. Vamos agora, então, a São Roque com Etelvino, vereador, assessor, diretor de Câmara. Pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, doutor André e Marinho. Realmente, mas essa aula vem aumentar o nosso conhecimento, embora há uma grande distância entre o discurso e a prática. Nas aulas que vem sendo ministrada pelo Tribunal de Contra e agora junto com a VESP, esse trabalho muito bom para nós, vereadores, a gente vê que quando, no discurso, é tudo muito bonito. Parece que é tão fácil, tão prático. Eu relacionei algumas perguntas aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer a presidente dos vereadores de Alumínio, de Ibiúna, representante de Vargem Grande e Paulista. Doutor André, o senhor fez um comentário da questão da tramitação dos projetos de leis. E é normal acontecer, e aí que eu digo a questão do discurso e a prática, a realidade. É normal o município ser comunicado, tanto pelo Estado ou governo federal, do recebimento da possibilidade de firmar um convênio. E isso, ele recebe, tipo assim, a informação, um exemplo, quarta-feira ou quinta-feira. É um projeto simples, porque está autorizando o prefeito a fazer um convênio, mas demanda algumas situações. Demanda algumas situações que envolvem uma construção de escola, o posto de saúde, asfalto, seja lá o que for. E esse projeto chega, tipo assim, eu vou dar um exemplo daqui da Câmara de São Roque, as nossas sessões são na segunda-feira. Esse projeto é protocolado na Câmara sexta-feira, à tarde, e na segunda-feira, à tarde, nós temos a sessão. E vem com uma orientação, dizendo, se esse projeto não for aprovado, o município perde a verba. Aí eu pergunto, como é que ficam os vereadores? Se o vereador ou o presidente da Câmara, assessoria jurídica da Câmara toda, nós não aprovarmos, colocamos o município em risco de perder essa verba, e aí o vereador acaba chegando no entendimento com o presidente da Câmara e aprovando o projeto. Então, realmente, há uma situação que nós precisamos, primeiro, analisar essa situação do bem comum da população. Então, essa é a questão de projetos de convênio, de recebimento de dinheiro, tanto do Estado quanto do governo. Uma outra situação, doutor André, o senhor falou em precedente, que nós não podemos, o plenário, ele, embora seja soberano, ele não pode fazer alguma alteração votando, abrindo o precedente, porque a Constituição Federal não lhe garante isso. Vou dar um exemplo do nosso município, da nossa Câmara. No nosso regimento interno, nós não temos a previsão que, numa sessão extraordinária, nós possamos adiar, pedir o adiamento do projeto. Então, se coloca, chega um projeto, não no caso de convênio, mas um outro projeto que tem algum interesse, lamentavelmente, isso acontece não só na Câmara de São Roque, mas a gente sabe que em muitas câmaras, e nós temos, é coisa mínima, mas nós temos um livro de precedente. Então, entre votar contrário àquele projeto, que pode trazer um transtorno maior, nós achamos melhor abrir um precedente, se lança no livro e adie aquele projeto. Isso é um exemplo que é a questão de precedente. Então, eu não estou falando da lei orgânica e nem ferindo a Constituição Federal. Eu estou resolvendo uma situação regimental que não está previsto no regimento interno da nossa Câmara. Uma outra situação também que vem, mais ou menos, como é o convênio. Nós, aqui na nossa Câmara, no entendimento comum com os vereadores, há muitos anos a gente vem liberando apenas 1% de remanejamento para o Executivo, que foi a maneira melhor que nós encontramos para que a gente consiga acompanhar melhor a lei orçamentária do município. E a gente sabe que ainda, lamentavelmente, as peças orçamentárias são fictícias. Os executivos ainda não tiveram a responsabilidade e o cuidado de elaborar uma peça orçamentária discutido com a sociedade e com o Legislativo, tanto que vive uma briga tentando aumentar esse remanejamento. Tudo bem, mas a Câmara de São Roque vem consolidando isso, que nós apenas estamos liberando 1%. E isso acaba trazendo uma certa dificuldade para um Executivo que não se organiza, quando chega a partir de setembro, outubro, novembro e dezembro, há uma necessidade de suplementação de verba. E aí, o que ocorre? O prefeito também manda um projeto para a Câmara, associado, nós, lamentavelmente, passamos, estamos passando isso no nosso município, vou citar um exemplo, não sei se outros municípios estão passando, uma suplementação de verba anulando algumas obras importantes no município, suplementando a dotação para pagamento de salários de funcionário. E chega ao ponto, doutor André, é isso que eu falo, que é o discurso e a prática, de panfretar a Prefeitura, dizendo que se os vereadores não votarem aquele projeto, o funcionário fica sem salário. Então, veja o que é feito com o Legislativo. Na verdade, nós não sabemos aproveitar a força que nós temos realmente. Isso há, ainda não há uma cultura de um entendimento dos vereadores. Mas isso é uma situação também, que acaba trazendo um transtorno sério para o Legislativo. A outra situação, isso vem ocorrendo muito na nossa Câmara, doutor André, nesse último mandato anterior e nesse mandato agora, devido a vereadores novos na Câmara, porque nós, quando lançamos os vereadores, nós imaginamos que nós chegamos no Poder Legislativo e nós podemos tudo, quase tudo. E quando nós chegamos lá, nós deparamos que nós não podemos praticamente quase nada. Quase nada. Nós não podemos fazer quase nenhuma lei que seja importante para o município, porque lei que envolve despesa, elas não podem ser de iniciativa do vereador. Então, há uma frustração imensa no Legislativo, de nós vereadores, porque nós ficamos de mão amarrada. Nós, praticamente, tudo que você vai apresentar de projeto, se ele tiver um pouquinho de despesa, o jurídico da Câmara, no caso de São Roque, elabora um parecer contrário. Tudo bem. Mas, como há um entendimento do Legislativo, aí o que nós fazemos? Derrubamos o parecer contrário, vem o projeto para aprovação, discussão e aprovação, é aprovado, vai para o Executivo, ele veta esse projeto e volta o projeto para a Câmara e nós derrubamos o veto. Então, isso é uma ciranda normal no Legislativo de São Roque e acredito que deva ser nos outros, porque a regra é meio parecida, participando de alguns congressos, a gente ouve muito isso. Então, essa é a questão do parecer contrário. Então, enquanto não chegar no entendimento que o Legislativo possa se fazer alguma coisa a mais do que é feito, nós vamos ficar nessa discussão. Tanto que eu vejo que a pequena participação no curso, talvez dos vereadores, seja porque pouco, pouco se ajuda, que nós voltamos, nós participamos do curso, voltamos para a nossa Câmara e continuamos na mesma situação. Então, essa é uma situação. Uma outra situação também que a gente vem, queria aí, doutor André, saber uma posição do senhor, nós temos no nosso município a Lei da Contribuição de Iluminação Pública, já instituída desde 2006 e devido por algumas questões de dificuldade financeira no município e por uma situação que houve essa mudança, que eram as concessionárias que cuidavam da iluminação pública, aí se passou para a contratação de empresas responsável, como na nossa lei da CIP nós tínhamos um percentual, criado um fundo para colocar a iluminação onde não tinha, nós acabamos tendo um fundo razoável lá. E o prefeito mandou um projeto para a Câmara pedindo autorização para utilizar um valor desse fundo para poder cobrir despesas do Executivo. Então, eu gostaria de saber se isso é permitido ou podemos ter algum transtorno de votar um projeto dessa natureza. Vereador, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que tem muitas coisas para serem feitas realmente, a gente sabe da dificuldade das câmaras municipais, a gente entende perfeitamente. Eu só pediria que, até para o doutor André poder responder, que vocês fossem mais direto à pergunta, como o vereador tinha muitas perguntas, eu acho que o vereador poderia depois fazer essa solicitação via e-mail, para que a gente possa, para o doutor André possa respondê-las. Eu tenho certeza que ele vai responder, vai tentar ser mais breve possível aqui, porque nós temos outros participantes que estão querendo também fazer algumas perguntas e a gente precisa dar sequência no assunto. Então, vereador, eu gostaria muito, e é muito importante essas suas colocações, o nosso entendimento, que é o dia a dia da Câmara Municipal, é verdadeiro, as suas colocações, mas que pudesse também fazer essas colocações via e-mail, para que depois o doutor André possa estar respondendo as suas dúvidas. Doutor André. Vereador Etelvino, eu entendo a abordagem que o senhor fez e também entendo a sua apreensão. Até de uma certa forma, uma espécie de desencanto que o senhor revela aí na sua explanação. Mas eu quero lhe dizer que essa distância entre a prática e o discurso, ela já foi muito maior, muito maior. Ela ainda existe, mas é a nossa função tentar alterar esse cenário para que nós consigamos, na medida que o tempo vai passando, aperfeiçoar um pouco mais a prática legislativa, para fortalecer mais ainda a Câmara enquanto instituição. Sobre a sua primeira dúvida, o senhor falou de convênios, que a Câmara acaba sendo pressionada para aprovar convênios que chegam em cima da hora. Sob pena de não aprovando os convênios, recair sobre a Câmara a responsabilidade de o município não receber uma determinada verba federal. Olha, tem muita coisa aí que a gente precisa conversar sobre isso, mas eu lhe digo que muitos municípios acabam trabalhando desta forma porque a lei orgânica está defasada, está desatualizada. Tem muitos municípios que esse procedimento de a Câmara autorizar previamente a realização de um convênio consta na lei orgânica e o Supremo Tribunal Federal já decidiu que isso é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal diz que não é a função do Poder Legislativo aprovar previamente convênios. A função do Poder Legislativo é fiscalizar a execução dos convênios para que não haja desvio na aplicação das verbas e para confirmar se o objetivo determinado para que o convênio se efetiva seja atingido pelas obras e pelas ações desenvolvidas pela Prefeitura. Quem, inclusive, propôs essa ação num primeiro momento foi o Esperidião Amin, quando ele era governador do Estado de Santa Catarina no Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição do Estado de Santa Catarina exigia que ele, como governador, antes de fazer um convênio, encaminhasse para a Assembleia o projeto. E o Supremo, julgando essa ação, falou, não, não tem que encaminhar para aprovar convênio. Então, vejam, a defasagem da lei orgânica pode estar gerando esse tipo de situação. Esse é um detalhe que eu quero trazer e depois eu posso até encaminhar no fórum que a gente vai estabelecer jurisprudência ali, sinalizando para essa prática. Nem sempre o convênio precisa de autorização. Em determinadas situações, a autorização é para remanejar recursos do orçamento para que seja possível o município fazer a contrapartida do convênio. Ainda assim, eu quero comentar com o senhor e com todos que, quando o convênio está disponibilizado, o município vai atrás desse recurso. Não cai do céu um recurso, uma verba para determinada ação, determinado projeto, um determinado programa. O município, não é novidade para o município a possibilidade de receber aquele recurso federal, porque o município já foi atrás desse recurso federal. Então, de novo, eu volto para aquela situação que antes nós comentávamos. A questão é que se deixa tudo para a última hora. A própria prefeitura deixa para resolver, entre aspas, essa situação na última hora. E isso precisa ser alterado, sim. No entanto, isso precisa de um prazo. Não adianta segunda-feira agora, na próxima semana, a Câmara radicalizar e dizer que não vai mais aprovar. Isso aí é um caminho que precisa ser percorrido. Tem muitas Câmaras que estão abrindo diálogos com o Poder Executivo sobre essa questão, para conseguir que o Poder Executivo também antecipe um pouco essa situação, para que a Câmara tenha mais prazo para avaliar, para analisar, quando for o caso de ser necessária a autorização do convênio. Que, como eu falei, já tem matéria decidida no Supremo, não é necessário que a Câmara autorize. No entanto, a lei orgânica exigindo, a lei orgânica está defasada e precisa ser corrigida nesse ponto. Outro detalhe que o senhor fala do livro de precedentes regimentais é muito importante, e pelo que eu ouvi do seu relato, está correto. Vocês não usam o livro de precedentes regimentais para criar exceção à lei orgânica ou regimento. Vocês trabalham com o livro de precedentes regimentais para registrar decisões daquilo que o regimento não é claro. Isso é importante porque esse livro de precedentes regimentais, quando for fazer a revisão do regimento, ele é utilizado como matéria de trabalho. Está perfeito, é ótimo que isso ocorra e isso seja definido em plenário. Outro ponto que o senhor traz para análise aqui é a questão do 1%, que é a autorização para o prefeito por decreto alterar o orçamento durante a sua execução. Isso é uma decisão política, se é 1%, são 2%, 10%, 20%. Existem algumas situações que precisam ser balanceadas aí. Por exemplo, a questão da própria projeção da inflação. É razoável que autorize o prefeito por decreto em torno de 6% a 7%. Por quê? Porque é o que a inflação durante o ano aí trabalha. O que não é razoável é que o prefeito altere o projeto de lei do orçamento, desconstituindo uma obra que foi definida, inclusive, com a sociedade em audiências públicas, quando da elaboração da lei orçamentária, para direcionar para outro fim, no caso aí o pagamento de remuneração de servidores. Esse é o detalhe, que tem que ser revisto, revisado, mas também passa pelo Poder Executivo e pela Câmara essa discussão. Quanto mais for trabalhado de maneira racional e quanto mais se constituir aí a identidade de rito, melhor. Até porque eu até expliquei na parte da aula que nós vimos os tipos de processo legislativo. Veja bem, vereador, eu expliquei que para alterar uma lei precisa, na lei que altera, a observância do mesmo rito. Então, para eu alterar a lei orçamentária, como o orçamento foi aprovado no rito especial, a alteração para modificar o orçamento tem que ser por rito especial também. E o rito especial não admite regime de urgência. Então, o prefeito não pode mandar um projeto de lei para a Câmara para alterar o orçamento em regime de urgência. Isso é inconstitucional, a Câmara precisa frear isso aí. Quanto ao elemento de pressão, do prefeito panfletar, do prefeito mandar os servidores na Câmara para que os servidores pressionem os vereadores, isso faz parte do jogo político, a gente sabe disso. Cabe à Câmara também ter uma postura didática, chamar o sindicato, explicar. Isso, o senhor mesmo falou, às vezes a Câmara não sabe o poder que ela tem. Então, ela precisa também tomar as rédeas da situação, né? Ela precisa se posicionar no comando do processo legislativo. Então, chegou o projeto, o projeto não é regime de urgência, tem que mexer em obra estrutural, que já foi aprovada, inclusive, em audiências públicas discutidas com a sociedade. O mínimo que a Câmara tem que fazer é, de novo, audiência pública na tramitação desse projeto, vai direto para a comissão de orçamento e aí vai se rediscutir o direcionamento desses recursos. O que não pode é ficar, desta forma, aprovando de um jeito que não se identifica com a aprovação da lei orçamentária. Mas a questão da pressão é do jogo e a Câmara é que tem que compor um diálogo mais efetivo com os interessados da matéria. Nesse exemplo que o senhor trouxe aí seriam os servidores públicos. Sobre esse seu relato também de que o vereador não pode nada, não pode propor projeto, porque a área jurídica diz que essa matéria é reservada ao prefeito e que isso gera um certo desencanto e a sensação do vereador é que ele fica imobilizado e que nada pode. Eu já escutei muitos prefeitos dizendo a mesma coisa, de que ele não pode nada porque tudo depende da Câmara. Tudo ele tem que mandar um projeto de lei para a Câmara. Quer criar um cargo, tem que mandar projeto de lei para a Câmara. Quer criar uma secretaria, tem que mandar o projeto de lei para a Câmara. Quer criar um fundo, tem que mandar projeto de lei para a Câmara. Mas isso é da democracia. A Câmara, que é poder legislativo, depender do poder executivo em determinadas situações e o poder executivo depender da Câmara em outras situações. É o balanço que existe aí entre os dois poderes, que são independentes, mas devem ser harmônicos também. É um sistema de um frear o outro, o contrapeso do outro. Isso faz parte do processo. No entanto, é relevante que o vereador saiba que se ele não tem a iniciativa para propor determinados projetos de lei, o prefeito não pode fazer esses projetos por decreto. Então, se o vereador não pode, ele vereador, por exemplo, apresentar um projeto de lei que gera despesa, por exemplo, na construção de uma determinada obra, não pode o prefeito fazer a construção desta obra sem que a Câmara autorize. Então, o valor do vereador não reside somente em propor projetos de lei. O valor do vereador, ele se posiciona muito também na análise dos projetos de lei que estão em tramitação. Ele precisa olhar cada projeto de lei em tramitação, se certificar do efeito que esse projeto gera, qual consequência ele produz na sociedade e ele precisa interagir com esse conteúdo. Ele faz isso por meio das comissões. Na aula do dia 13 eu vou abordar isso e a gente vai ver o papel do relator, vereador, que é relator nas comissões. Então, isso é também uma situação que precisa ser revisada. Hoje tem muitos vereadores, inclusive, que se incomodam por não ter proposto um projeto de lei ainda durante o mandato. Mas nós temos que pensar que propor projeto de lei faz parte da atividade parlamentar, mas não é só essa atividade parlamentar. Nós temos que também trabalhar a qualidade que o vereador pode emprestar para o projeto de lei em tramitação no seu aperfeiçoamento. O vereador, quando ele examina um projeto de lei, ele aborda o exame desse projeto de lei a partir de um sentimento social que ele traduz no mandato que ele exerce. A voz dele não é uma voz individual, é uma voz da sociedade. Então, ele tem que também valorizar aqueles projetos que estão tramitando, tanto quanto ele valorizaria um que seria da sua autoria. Muitas vezes o vereador consegue, sendo relator de um projeto de lei, muita visibilidade social e trabalhar com a sociedade, um grande incremento de qualidade na matéria em tramitação. Claro, é importante ser autor de projeto de lei, mas não é só isso que importa. Então, esse é um outro ponto que eu queria comentar. E, por fim, a questão da contribuição de iluminação pública depende da lei que criou o fundo. Eu vou lhe falar em tese, não é possível direcionar recursos da contribuição de iluminação pública para outros fins que não sejam iluminação pública. Essa contribuição tem destinação específica, mas para eu ser mais específico e lhe passar uma orientação mais efetiva, o ideal seria eu examinar esse projeto que está tramitando na Câmara. Mas nós ficamos à disposição no fórum de debates para continuar essa conversa, por e-mail, enfim, lhe esclarecer mais naquilo que for possível. Vereador, espero que tenha atendido as suas demandas aí. E eu tenho certeza que, a sua colocação, nós precisamos realmente trazer mais os vereadores para essa capacitação continuada. Não tenho dúvida nenhuma que realmente isso é uma mudança de cultura e nós temos muito trabalho pela frente. Nós vamos chamar agora um vereador lá de Jacareí, o vereador Hernani, que é também presidente do Parlamento do Vale. Então, seja bem-vindo, Hernani. Boa tarde, Marinho. Boa tarde, professor André. Quero cumprimentar também a doutora Silvana e o doutor Miziara, que estiveram conosco na manhã de hoje. Eu quero retomar dois assuntos. Primeiro, e fazer duas perguntas. Primeiro, com relação ao princípio da simetria. A gente sabe que nós temos aí as emendas dos deputados federais, as emendas dos deputados estaduais. Gostaria de saber do professor qual é o caminho para os municípios seguirem os vereadores para que a gente tenha as emendas parlamentares também nos municípios. E se isso poderia ser de competência do vereador, se tem jurisprudência para isso e alguma normativa, alguma orientação até mesmo do Tribunal de Contas quanto ao percentual no orçamento para que possa ser destinado a essas emendas. E a segunda pergunta diz respeito à devolução do duodécimo. Então, a gente sabe que hoje tem, como o professor Miziara disse, uma guerra muito grande, as pessoas querem devolver um volume muito grande e fica um município querendo devolver mais do que o outro. Mas fato é que os orçamentos não são tão enxutos e essa devolução acontece. Minha pergunta muito objetiva. O vereador poderia apresentar alguma proposta, algum projeto de lei destinando esse recurso para a área do esporte, da saúde ou até mesmo em defesa e proteção à mulher? Muito obrigado pela oportunidade. Passo a palavra. Doutor André. Hernani, sobre a primeira questão, a simetria, ela se dá no que diz respeito às emendas orçamentárias a partir do artigo 166 da Constituição Federal. O que vale para o processo legislativo federal de discussão do projeto de lei do plano turianual, lei de diretrizes e lei orçamentária, quais requisitos o vereador deve observar para apresentar emendas, vale também para o processo legislativo municipal. Aí então se instala o efeito da simetria. A questão da vinculação das emendas parlamentares, de impor que o Poder Executivo acate as emendas parlamentares, como já foi referido aqui na pergunta do vereador Samuel, é algo que está em discussão no Congresso. Isso não está definido ainda, isso está em debate, inclusive essa semana trata, a mídia hoje está falando sobre isso, porque isso está em discussão lá no Congresso. Tem que aguardar para ver como é que isso vai evoluir. Mas, tecnicamente falando, o que se aplica hoje é o artigo 166, que o vereador para propor a emenda, ele precisa que o conteúdo da emenda tenha compatibilidade com a lei de diretrizes, com a lei orçamentária, com a lei do plano plurianual e que indique recursos, desde que esses recursos indicados não anule despesas que trate de dívida e nem de pessoal. Então, esse é o arcabouço, a matriz constitucional que se aplica simetricamente aos municípios. Sobre a questão da devolução de valores do Legislativo para o Executivo com o encerramento do exercício financeiro, isso aí também faz parte de um crescimento institucional que a Câmara deve fazer enquanto poder, porque passa tudo por um processo de planejamento. Se a Câmara tiver planejamento sobre quais gastos ela pretende ter durante o ano, quais investimentos ela precisa fazer na sua estrutura, no seu ambiente interno, na consolidação operacional, administrativa, do exercício das suas atribuições, ela vai poder calibrar essa despesa conforme o duodécimo que ela tem direito no percentual que ela deve observar como teto, tendo em conta o que a Constituição menciona. O que eu vejo nesse contexto, nesse ambiente, é que muitas vezes os presidentes de Câmara, eles acabam abrindo mão de investir na estrutura administrativa, operacional, funcional da Câmara, investir na sua própria sede, aparelhando a sua própria sede, para poder fazer, então, mais volume na devolução de recursos no final do ano para o Poder Executivo. E aí é que eu penso que existe um certo equívoco, porque esse recurso que a Câmara tem direito, assim como o Poder Judiciário tem direito na parte que o Poder Judiciário tem que trabalhar no ambiente do Estado e da União, é para que ele possa se aparelhar enquanto instituição. Se a Câmara, fazendo os seus investimentos, estruturando o seu ambiente de trabalho, gerando condições favoráveis para o vereador cumprir a sua tarefa, para as comissões desempenharem o seu papel, ainda assim, o recurso está lá disponível, é interessante, sim, que a Câmara faça a devolução para o Poder Executivo. Agora, a sua última pergunta. Não pode a Câmara, ao fazer a devolução para o Poder Executivo, obrigar o prefeito a investir numa ou noutra área, na cultura, ou na educação, ou na construção de uma escola, ou na compra de uma moto niveladora? O que pode ser feito aí é uma negociação com o Poder Executivo para chegar num acordo a respeito de onde esse recurso será investido. Mas a Câmara não tem como obrigar o prefeito. Se a Câmara tem R$ 600 mil para fazer a devolução, esses R$ 600 mil serão, então, recolocados para o Poder Executivo e ali vai ser definido pelo orçamento onde haverá a destinação desse recurso. Pode haver um acordo, mas não dá para a Câmara obrigar que o prefeito invista num projeto A, no projeto B e assim por diante. Vereador Hernani, acho que as suas colocações foram importantes também para esse momento e quero deixar, sim, para todos que estão aí, né, que nós estaremos fazendo, realizando, antes de ir para Botucatu, que tem o vereador Ednei, que quer fazer a pergunta ao doutor André, nós temos os parlamentos regionais se reunindo em Araraquara, dia 8 do 11, nós vamos fazer toda a parte, vai cair num sábado, vai ser num sábado, no auditório do Tribunal de Contas, onde nós vamos estar estabelecendo um planejamento para 2015 e todas as ações conjuntas dos parlamentos. Então, vereador Hernani, é muito importante que os outros presidentes também dos parlamentos que estão aí participando do nosso evento, do nosso curso, coloquem para as pessoas que estão presentes, expliquem melhor o que é o parlamento, como funciona o parlamento e aonde nós queremos chegar através da criação desses 26 parlamentos já criados, que a nossa meta é chegar a 42 parlamentos em todo o estado de São Paulo. Então, vamos para Botucatu, vereador Ednei. Seja bem-vindo, vereador. Quero em nome do Paulo Botucatu, e todos os integrantes dessa sala, cumprimentar em especial o Tribunal de Contas por esse maravilhoso curso, ao Marinho, nosso amigo, companheiro, ao doutor Sebastião, presidente da Uvespe, que proficiou esse brilhante palestrante do doutor André Leandro, que ministrou uma aula com muita propriedade, com muita competência, e vindo a tirar várias dúvidas que nós tínhamos a fazer. Mas, dado a redundância da minha pergunta feita por colegas que me anteciparam, eu vou tecer um comentário que ocorreu em 2004. Em 2004, eu ainda era presidente da Câmara de Botucatu, quando, numa resolução do Tribunal Superior Eleitoral, veio reduzindo o número de vereadores nas câmaras municipais e atingiu a Câmara de Botucatu, que era 17 parlamentares, reduzindo para 11. E, posteriormente, o Supremo, restaurando esse equívoco do Tribunal Superior Eleitoral, voltou a dar delegado de poder às câmaras para que voltasse e ampliasse o número de seus parlamentares. Mas, dado o discreto que passa e passou dos parlamentares, por circunstâncias da lei, à vontade de alguns que estão envolvidos e comprometidos com a população, Botucatu não teve o privilégio de voltar com o reto de lei determinado pela nossa lei orgânica e ficou à mercê de contemplar a população de Botucatu em especial com 17 vereadores que eram em 2004 e nem ampliaram esse número. Eu gostaria, não sei se seria para o Marinho ou para o doutor André Leandro, essa explanação, se no decorrer da reforma política, que tanto se fala, poderia restaurar um número mínimo de vereadores para cada município, dado essa malfadada resolução do TSE que foi ocorrido em 2004. Faça a palavra. Vereador Ednei, André, é um amigo, é o presidente da Câmara de Botucatu, muito atuante e, além de ser muito atuante, ele tem nos ajudado muito ali na região de Botucatu, junto com o Vicentinho, que é o presidente do Parlamento, a fazer esse trabalho se tornar uma realidade, fazer com que as câmaras sejam reconhecidas, como você já colocou, que sejam conhecidas também pela sociedade. Então, André, eu acho que você poderia estar respondendo para o vereador Ednei. Vereador Ednei, a reforma política não vai transitar pelo artigo 29 da Constituição, que é o que fixa o número máximo de vereadores. Pelo menos até agora, o que está sendo noticiado é que ela vai tratar mais de sistema, ela vai trabalhar mais a forma de voto, mas não vai alterar o artigo 29 da Constituição. Nesse artigo 29 consta o número máximo de vereadores que o município pode ter a partir da população que ele possui. Então, há uma proporcionalidade. O senhor tem razão, não fala em número mínimo, fala em número máximo. E também o senhor tem razão quando o senhor refere que é a lei orgânica quem define. Então, se tem 11, 13, 15 ou 17 vereadores, é a lei orgânica que vai definir o número de vereadores. Isso, muitas vezes, e foi ponderado pelo senhor, passa por uma discussão sobre o valor que o vereador tem junto à sociedade. Em muitas comunidades, há, sim, uma espécie de descrédito e parece que falar em aumentar o número de vereadores significa brigar com a comunidade. Mas é uma situação que precisa ser olhada com mais atenção. O senhor pode propor, a Câmara pode propor alteração na lei orgânica para elevar o número de vereadores, independentemente de reforma política que venha a acontecer aí nos próximos anos. Isso já está lá orientado pelo artigo 29 da Constituição Federal. O enfrentamento que tem que ser feito é o diálogo político. É, e na verdade, é com a sociedade também, né, o convencimento da sociedade e da importância de ter um número maior de vereadores, né. Porque o que a gente vê é que quando você fala em aumento de subsídio, aumento de vereadores, é uma manifestação geral, ainda mais em locais como Otucatu e outras cidades que a gente conhece, que a imprensa, que, né, que ela está a todo momento em cima dos vereadores, do poder legislativo, né, do político de um modo geral, e eu acredito que isso, André, essas mudanças, essas alterações, elas vão vir com o tempo, né, elas vão vir com aquela credibilidade que nós estamos querendo buscar das câmaras municipais, com aquele reconhecimento, com aquela atitude do vereador de estar realmente fazendo tudo aquilo que você tem colocado aqui, né, o vereador pegando um projeto, ele analisando, ele lendo o projeto, não somente o projeto dele, mas o projeto também, ou do executivo, ou do companheiro dele, do amigo dele do lado, do outro vereador, né, e isso ainda está faltando muito nas câmaras municipais, né, então a gente sabe que, às vezes, quando a gente vai fazer alguma, vamos realizar algumas palestras, alguma fala, a gente sente, né, que quando a gente fala uma verdade para os vereadores, né, eles sabem daquilo, né, e eles querem mudar, só que nós precisamos intensificar esse nosso trabalho de capacitação continuada para que a gente possa alcançar esse nível que todo mundo espera, sem dúvida nenhuma, vai ser uma mudança muito grande nas câmaras municipais, né, e não somente ficar na parte de falar que vamos fazer, nós somos os representantes da população, nós somos, né, nós que representamos, e na verdade, né, nós não acabamos não representando nada a população, nós precisamos, é sim, nos capacitar, capacitar e capacitar justamente para isso, André, para que a gente possa chegar e discutir em nível, né, bem mais elevado, todas essas demandas das câmaras municipais e da sociedade. Agora, André, nós vamos para Pirassununga, né, vai falar, se eu não me engano, é o vereador Lira, né, se não for o vereador, é assessor, você me desculpa, mas é tanta gente, tanta gente nesse estado aí, que a gente tem 645 municípios, 6.909 vereadores, então tem hora que a gente fica, assim, meio que perdido e não reconhece por nome os vereadores. Seja bem-vindo, vereador. E seja vereador, né. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas. Estou aqui na diretoria de ensino de Pirassununga. O que eu queria trazer ao professor é o seguinte. No final de ano, é comum os prefeitos enviarem projetos polêmicos para serem aprovados com o regime de urgência, toque de caixa. No caso específico, eu queria tratar de um projeto de 2012, que foi aprovado na Câmara. Esse projeto permite que os advogados, que não são concursados, recebam sucumbências. Então, a minha pergunta é, isso pode, isso é legal? Se houve erro no processo legislativo, ainda dá tempo de entrar com o Madin? E terceiro, até quanto tempo um projeto de lei pode receber o Madin? Passo a palavra, meu muito obrigado. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado pela pergunta, doutor André. Vereador Lira, sobre advogado receber sucumbência que não seja servidor efetivo, isso passa pelo artigo 132 da Constituição Federal. E o artigo 132 da Constituição Federal estabelece que a representação judicial e a consultoria técnica só é possível de ser exercida por profissional da área jurídica concursado. Então, quem não é concursado, quem é cargo em comissão ou que é contratado para fazer um determinado serviço, ele não pode atuar na representação judicial e não pode atuar na consultoria técnica. Isso no artigo 132 é reservado aos Estados e à União, mas tem uma proposta de emenda à Constituição para trazer isso também para a procuradoria municipal, para o ambiente municipal, que já está em fase final de votação no Congresso Nacional. Então, eu teria que examinar esse projeto de lei pontualmente para ver como ele trata essa questão. Em tese, eu estou lhe falando que não é possível outro profissional do direito que não seja o advogado concursado da Prefeitura trabalhar na representação judicial do município. Mas faço essa ressalva. Seria importante, é importante eu confirmar isso olhando esta matéria que está em tramitação, estava em tramitação, não sei se já foi aprovado. Outro ponto que o senhor traz para nós aqui é a questão da ADIM enquanto processo legislativo. A ADIM é a ação direta de inconstitucionalidade, ela só pode ser acionada quando a lei já existe. Enquanto a matéria tramita na Câmara, não cabe ADIM, o judiciário não vai se manifestar numa ação direta, porque o pressuposto para ter a ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade, é a existência da lei. O que pode acontecer enquanto o projeto de lei tramita na Câmara, se tiver equívoco na tramitação e for configurada a hipótese de abuso de poder, por exemplo, o presidente da Câmara atropela o processo legislativo e segue adiante sem cumprir as formalidades, lesando o direito líquido e certo de vereador ou de bancada, o que é possível fazer é entrar com um mandado de segurança para garantir que o devido processo seja cumprido, mas não uma ADIM. A ADIM, então, ela só é possível quando a lei já existe, depois da promulgação e depois da publicação. Agora, como eu falei, tem outros caminhos para acionar o judiciário para evitar o descumprimento do processo legislativo que não ADIM, como é o caso, por exemplo, do mandado de segurança. Vereador André, agora... Deixa eu só me lembrei. Então, o senhor falou ainda do prazo, vereador Lira, o prazo do mandado de segurança enquanto o projeto está em tramitação. O prazo da ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade, é após a promulgação e publicação da lei. Vereador André, agora nós vamos para Taboão da Serra. É o vereador Ronaldo, ou servidor. Boa tarde a todos. Somente quero cumprimentar o doutor André, a quem cumprimentar todos, os meus colegas das outras câmaras municipais. Doutor André, eu tenho duas perguntas. A questão da publicidade. O senhor deixou claro que a publicidade, enquanto um projeto está tramitando na casa, ela é possível. Agora, na questão, se você quiser fortalecer as câmaras municipais e fazer uma publicidade institucional da câmara da casa como um todo, ou seja, para levá-la mais próxima da população. Isso seria permitido usar a mídia, sites de informação, a imprensa impressa, se isso é possível, se há alguma implicação quanto ao tribunal de contas. E a outra pergunta também que eu gostaria de fazer, quando o projeto tramita em urgência especial, quando ele está, passa-se a urgência, a urgência ela é votada, é aprovada, após a aprovação dessa urgência especial, ela normalmente vai para as comissões. Indo para a comissão, algum membro da comissão, ele não se sente seguro para dar o parecer naquele instante na sessão. Ele requer um prazo para estudar melhor este projeto de lei. Qual seria este prazo razoável se, por exemplo, a lei orgânica, ela não determina este prazo? Eu passo, eu passo a palavra. Obrigado. Obrigado, vereador, vereador André. Ih, já estou até te colocando como vereador. Doutor André. Ronaldo, o Marinho está elegendo vereador todo mundo hoje, então está tudo certo. Eu já sou vereador também aqui na visão do Marinho. Deixa eu explicar para ti, a publicidade institucional, ela é perfeitamente possível. A Câmara pode divulgar para a sociedade, por exemplo, as suas sessões plenárias, pode divulgar quantas comissões a Câmara tem, qual o horário que as comissões se reúnem. A Câmara pode divulgar qual é a função de cada comissão temática, onde cada comissão temática atua. A Câmara pode divulgar o nome dos vereadores, quais comissões os vereadores integram. A Câmara pode divulgar a mesa diretora, o papel da mesa diretora. A Câmara pode divulgar o seu regimento interno por capítulos para explicar para a sociedade e como ela funciona. A Câmara pode fazer esse trabalho, inclusive, de forma interativa, visitando as instituições, visitando as escolas, visitando as associações de moradores, associação comercial, associação industrial, visitando os sindicatos. A Câmara deve fazer esse trabalho de divulgação, inclusive por meios eletrônicos. A Câmara pode, eu já fiz esse trabalho com algumas câmaras municipais, a gente elabora material didático, deixa no site da Câmara para baixar o arquivo nas escolas para as crianças usarem esse material da Câmara didático sobre o que é legislar, o que é fiscalizar, qual é o papel do vereador, qual é o papel da comissão, qual é o fluxograma de tramitação de um projeto de lei. Eu já fiz isso para várias câmaras municipais. Elas deixam um arquivo no site, a professora lá do ensino fundamental, do ensino médio, baixa esse arquivo, trabalha com os alunos, depois os alunos vêm para a Câmara, faz uma sessão na Câmara, faz a tramitação, simula, tudo isso é extremamente importante para que a Câmara se torne conhecida, primeiro. Para ser reconhecida, primeiro ela tem que ser conhecida, em muitas câmaras nem conhecidas são. Tem muitos municípios aí que a gente chega, pede na rua onde fica a Câmara para um cidadão, nos mandam para a Prefeitura porque acham que Câmara, Prefeitura, é tudo a mesma coisa e não tem diferença entre um e outro poder. Então é perfeitamente possível, sim, Ronaldo, que se faça essa divulgação institucional além dos projetos em tramitação. O ideal é que a Câmara, inclusive, tenha um planejamento para isso durante o ano inteiro, que seja habitual esse processo e que não que seja sezonal, que não seja só quando tem eleição, por exemplo. Que isso, sim, pode ser interpretado não como uma publicidade institucional, mas como uma propaganda, até mesmo podendo ser interpretado como uma propaganda eleitoral para os vereadores que estão ali e que estão numa posição diferenciada com os demais candidatos. Mas tendo um planejamento, estabelecendo aí um equilíbrio para que todas as comissões sejam divulgadas, para que o trabalho seja proporcional em termos de divulgação, todos os vereadores possam usufruir dessa estrutura, a mesa diretora, o papel da Câmara e construir isso com a sociedade através de escolas, através de sindicatos, de associações. Isso é muito importante. Tem muitas escolas legislativas de câmaras municipais aqui em São Paulo que já estão fazendo esse trabalho, inclusive ministrando aulas gratuitas pela escola da Câmara Municipal para pessoas da sociedade que sejam interessadas em conhecer o processo legislativo, conhecer a Câmara, saber como ela desenvolve as suas ações. O cuidado é aquele parágrafo primeiro do artigo 37 que eu falei. Não pode isso seguir um rumo de propaganda. Aí é que não dá. Então esse cuidado tem que ter e a Câmara tem que zelar muito para ficar no campo da institucionalidade. Sobre o regime de urgência especial, não é matéria de lei orgânica, porque a Constituição não trata do regime de urgência especial. A Constituição trata no artigo 64 e aqui no Estado de São Paulo a Constituição paulista trata no artigo 26 do regime de urgência, que é acionado pelo prefeito para projeto de lei ordinário de sua iniciativa. Esse sim é um assunto de lei orgânica. Tem câmaras municipais, me parece ser o caso de vocês, que prevê uma espécie de regime de urgência especial. algumas até chamam de urgência urgentíssima. Essa urgência especial, ela não vale para projeto de lei de iniciativa do prefeito. Ela vale para os demais projetos de lei, de autoria de vereador, porque projeto de lei de autoria do prefeito não é urgência especial, é regime de urgência. Lá do artigo 64 da Constituição Federal, que são aqueles 45 dias que a gente já aqui referiu, que na aula do dia 13 a gente vai detalhar mais para todos. Então, essa urgência especial é matéria de regimento interno. No entanto, mesmo sendo regime de urgência especial, não podemos admitir a supressão de fases. Então, o regimento interno tem que prever prazos mais estreitos para que a comissão se manifeste, mas não tão estreito a tal ponto de não viabilizar que o vereador possa dispor de um prazo para que ele examine e evite de dar um parecer, fazer um relatório e apresentar um voto sem ter segurança daquilo que ele está trabalhando naquele projeto. Então, Ronaldo, não tem um prazo ideal, qual seria a tua pergunta, um prazo ideal para o regime de urgência especial? Aí tem que ser trabalhado dentro da realidade de cada Câmara. Por exemplo, se tem Câmaras Municipais que as sessões plenárias são terças, quartas e quintas, pode ser um prazo menor. Se Câmaras Municipais têm sessões plenárias uma vez por semana, o prazo tem que ser um pouco maior, de sete dias, para o vereador ter um tempo para examinar esse projeto, mesmo em regime de urgência especial. Então, isso varia de acordo com o tamanho da Câmara, de acordo com a funcionalidade da Câmara, número de sessões plenárias, número de comissões e assim por diante. Vocês vão ter que balizar isso a partir da realidade de vocês. Agora, só para a gente finalizar esse tema, não é obrigatório ter a urgência especial. Talvez em algum outro polo, algum vereador, algum servidor esteja pensando, mas aqui não tem o regime de urgência especial no meu regimento interno. Não tem problema não ter a urgência especial, porque a urgência especial não é obrigatória. Para tê-la, tem que ter previsão no regimento interno. Ainda assim, não se aplica para as matérias de iniciativa do prefeito. Vereador, eu acho que é muito importante também ter uma preocupação com a sua assessoria de comunicação. Porque se ela não estiver preparada, ela pode ser um complicador na hora de fazer a publicidade. E aí ela acaba fazendo, no lugar da publicidade institucional, acaba fazendo a promoção pessoal. Então, tem que ser revisionado, já que vocês estão criando essa nova forma de publicidade institucional. Algumas câmaras já têm, mas outras ainda não têm essa forma de publicidade. É fundamental que a sua assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, tenha total conhecimento e esteja capacitada para exercer aquela função. Porque ela pode realmente complicar a vida do presidente da Câmara e dos outros vereadores fazendo uma promoção pessoal em cima desse trabalho, André. Então, isso é uma preocupação. É o que eu falava, pressupõe planejamento. Tem que ter um projeto de resolução onde a Câmara vai definir como ela vai fazer a divulgação dos seus atos institucionais. Quais são os critérios que ela vai observar? Quais os canais que ela vai trabalhar? Internet, pelo site da Câmara, redes sociais. Quais critérios para a utilização das redes sociais da Câmara? Então, tudo isso passa por um planejamento, inclusive, se for o caso, até pensar na hipótese de contratar uma agência de publicidade para fazer todo esse projeto e executar as ações relacionadas a isso. Lembrando que a contratação de agência de publicidade exige licitação. Então, amigos, nós vamos rapidinho para o intervalo técnico de dois minutinhos. Não precisem sair daí. Dois minutinhos que nós já estamos voltando. Vamos voltar com a continuidade do nosso curso. Gostaria de comunicar a todos que o doutor André, ele acaba de escrever um livro, que, na verdade, o nome do livro é A Lei, Seu Processo de Elaboração e Democracia. Nós vamos estar sorteando o livro do doutor André no último dia da nossa capacitação, que vai ser no dia 27 do 11. Então, teremos também, eu acredito que o Tribunal de Contas vai estar aqui junto com a gente também, fazendo algumas distribuições de livros, porque eu tenho certeza que o Tribunal vai colaborar com esse nosso trabalho dentro dessa elaboração de livros, que nós temos aí vários parceiros. O Paulo Sugiura também, que tem o seu livro. E vocês podem encontrar já esse livro do doutor André em qualquer banca de jornais, editoras. E depois eu vou passar para todos vocês mais detalhes aonde vocês podem comprar esse livro do doutor André. Vamos agora, doutor André. Eu fico vendo as cidades ali, a Juliana está ali me mostrando as minhas cidades ali. Jales, né? Jales anda bem para chegar lá, né? A turma de Jales aí, quando a gente tem algum evento aqui na capital, os vereadores, eles levam quase sete horas aí para chegar nos nossos eventos aqui. Mas sejam bem-vindos todos de Jales, da região de Jales. E agora vamos escutar agora o vereador Gilmar. Seja bem-vindo, vereador. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor André, ao Marinho. Quero agradecer a presença de todos aqui, ao presidente da Câmara, o senhor Gilberto, a nossa diretora também da Câmara Municipal de Santa Clara do Oeste. E eu quero parabenizar ao Marinho pela sua oportunidade de estar dando para as câmaras o trabalho que vem prestando em frente ao VESP e divulgando e levando esse conhecimento para todas as câmaras de vereador. Quero parabenizar, eu tive a oportunidade de conhecê-la aqui em Jales. E eu só quero reforçar que nós estamos acompanhando o trabalho e é muito importante o dia a dia dos vereadores aqui na Câmara. Doutor André, gostaria de saber, senhor, a respeito, gostaria de saber se as respostas do prefeito aos requerimentos dos vereadores podem ser disponibilizadas no site da Câmara. Porque a gente tem as proposituras que são apresentadas, nós temos o site da Câmara que são apresentadas para o público e, às vezes, as respostas das câmaras, a resposta do prefeito, a gente não está sendo divulgado ainda. Então, gostaria de saber do senhor e gostaria de passar a palavra e, mais uma vez, parabenizar vocês pela videoconferência. Vereador, nós que agradecemos a sua participação aí. E, no próximo, dia 13, eu quero colocar aí um desafio para todos que estão nos assistindo aí. Nós precisamos convidar todos aqueles que não estão participando por um motivo ou outro, que não vieram participar desse nosso curso agora, nesse dia. Então, dia 13, eu quero olhar, na hora que vocês forem fazer as perguntas, eu quero olhar e ver todas as cadeiras lotadas. Eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar nessa mobilização e, cada dia a mais, trazer mais e mais e mais para que a gente possa ter um poder legislativo mais forte. Vereador André, à sua disposição. Ainda sou vereador, daqui a pouco ele vai... Eu vou explicar o porquê de vereador, porque eu estou trazendo, nós estamos em uma luta muito grande para trazer o doutor André para São Paulo. Então, ele já está com o pezinho aqui já, nós estamos conversando muito e, muito breve, eu tenho certeza que ele vai estar junto com a gente aqui, fazendo parte desse nosso grupo, mais ainda presente. Já é muito presente, agora vai estar mais presente ainda junto com vocês. Gilmar, é um prazer falar contigo e com todos de Jalias. O pedido de informação, que é o requerimento que tu referes, ele tem base lá no artigo 50 da Constituição Federal. E lá consta que o prefeito é obrigado a responder ao pedido de informação, deve responder no prazo, que lá é fixado, de 30 dias, e não pode prestar informação falsa, sob pena de responsabilização. Por que o artigo 50 diz isso? Porque a Constituição considera que o atendimento ao requerimento do vereador, nos pedidos que ele formula, assim como o deputado estadual, o deputado federal, são de interesse público, é de interesse da sociedade que a resposta seja fornecida. Partindo desse pressuposto, pode e deve a Câmara fazer a divulgação daquilo que o prefeito responde sim. A Câmara pode levar para a sociedade, no seu site, pelas vias que a Câmara usa para a divulgação dos seus atos institucionais, a resposta fornecida pelo prefeito. Perfeitamente possível sim, é um trânsito público dessa informação. Até porque, independente de requerimento de vereador solicitando informação sobre o assunto A, o assunto B, qualquer cidadão pode fazer o requerimento pela lei de acesso à informação. Então, é um direito do cidadão saber sobre as questões que são trabalhadas na administração pública pelo governo municipal. Então, fica tranquilo, a divulgação é possível, e se a Câmara ainda não está fazendo, é porque ela ainda não trabalhou isso dentro de um processo de planejamento dos atos institucionais. Mas cabe divulgação sim. André, vamos agora para Carabatatuba. Bom dia, professor, doutor André, Marinho. Professor, dado o avanço da hora, quero ser breve aí nas perguntas. E se forem pertinentes, eu já gostaria de me desculpar de antemão. A pergunta seria o seguinte. Sobre o cabimento de veto, cabimento de veto em emenda supressiva. De maneira inusitada, nós tivemos um caso assim, aqui em Carabatatuba. O prefeito, a Câmara, deliberou no sentido de suprimir o artigo. O prefeito não vetou o projeto na íntegra, publicou o projeto na íntegra, mas, mesmo assim, encaminhou o veto para a Câmara. Provocando, incitando a Câmara a deliberar a respeito daquele veto. Desse modo, o que a Câmara fez? Diante disso, a Câmara derrubou o veto e publicou a lei, obedecendo a vontade legislativa. Obedecendo a vontade legislativa. Ok? Essa é a primeira pergunta. Então, seria sobre o cabimento ou não de veto em emenda supressiva. O segundo questionamento, o senhor tocou no assunto a respeito da inviolabilidade dos vereadores, da inexistência de possibilidade de se responsabilizar ou não o vereador por voto. Voto, palavras e opiniões. No caso específico, tratado foi por voto. Nós temos observado, e aqui em Carabatatuba temos casos concretos a respeito, da tentativa, eu digo tentativa porque existem proposituras, ações civis públicas por improbidade administrativa, versando sobre deliberação. Deliberação. Unicamente o objeto da ação civil pública é o fato do vereador ter deliberado a respeito de matéria em que não se discute a inconstitucionalidade. Isso é, eu lhe adianto, é uma questão inusitada também. Não se discute a constitucionalidade da lei. Mas o Ministério Público, representando o Ministério Público, que entende que o vereador, ele se encaixa, aquela atitude de ter deliberado a respeito de uma matéria que, segundo o seu entendimento, não seria objeto de deliberação, ele estaria ferindo, na lei 8.422, a lei de improbidade administrativa, o artigo 12, inciso 1 do artigo 12. Então, Marinho, até aproveitar, estamos aí nessa parceria, participando aqui desse curso pela União dos Vereadores, me parece ser uma matéria de extrema relevância, porque imagine várias ações desse tipo, hoje nós temos aí, o vereador muitas vezes fica receoso em deliberar e, de repente, vai que essa matéria seja entendida como que não seja passível de ser deliberada e ele, eventualmente, figurar no polo passível de uma ação civil pública por improbidade administrativa. E, aproveitando a oportunidade, uma terceira pergunta. O senhor tocou no assunto com relação ao princípio da simetria das formas. E, com relação à simetria das formas, eu pergunto ao senhor, doutor André, da possibilidade de um projeto de resolução possibilitando a reeleição para a mesa diretora, a possibilidade de reeleição para a mesa diretora. Uma vez que, com, não me recordo o número da amenda constitucional, mas com a possibilidade de reeleição no âmbito federal, se isso poderia ser estendido também ao Poder Legislativo local. Obrigado. Obrigado. Obrigado, vereador. Sua participação é muito importante. Foi até por isso mesmo que eu provoquei, no início do curso, o doutor André, em relação a essa situação da punição, o que pode acontecer. Porque a gente tem escutado de várias câmaras que têm se confrontado com os promotores, com o Ministério Público, em certas situações. E uma dessas situações realmente era essa situação que o vereador acaba de colocar. Então, André, fique à vontade aí para dar a sua resposta. Carlos, sobre a primeira questão, que é o veto recair sobre emenda, isso é impossível no processo legislativo, porque a emenda, ela desaparece na votação em plenário. Por que a emenda desaparece na votação em plenário? Porque duas coisas vão acontecer necessariamente, ou uma ou outra. Se a emenda for aprovada na sessão legislativa, na ordem do dia, ela não é mais emenda, ela passa a ser parte do projeto de lei que, na redação final, vai recepcionar essa mudança. Então, lá na fase deliberativa, que é na ordem do dia, aprovou a emenda, não é mais emenda. Aí é o novo artigo do texto. Aí a redação final refaz o artigo, refaz o texto do projeto com a recepção do artigo. Quando chega para o prefeito, chega a redação final no autógrafo legislativo, não chega a emenda. Outra coisa que pode acontecer em plenário, na ordem do dia, é rejeitar a emenda. Se o plenário rejeita a emenda, a emenda é arquivada. Então, depois da ordem do dia, não se fala mais de emenda. Ou porque ela deixou de ser emenda e passou a ser parte do projeto, ou porque ela foi arquivada em razão da rejeição plenária. Por isso, é equivocado o prefeito dizer, eu vou vetar a emenda. O prefeito não veta a emenda. Não existe essa possibilidade constitucional. Se tu olhares o parágrafo 2º do artigo 66 da Constituição, lá consta que o veto, quando parcial, recairá sobre artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Então, recai sobre o texto do projeto de lei aprovado no legislativo. Então, a Câmara, quando o prefeito age desta forma, na situação que tu descreveste para nós, o prefeito fez um veto sobre uma emenda supressiva. A Câmara simplesmente não reconhece esse veto, porque ele não tem fundamento constitucional, e faz a promulgação e publicação aguardando o prazo de 48 horas que o prefeito tem. Por quê? Porque a Câmara vai reconhecer aí a sanção tácita, ou ela não vai reconhecer o veto sobre a emenda. Então, tá correto o procedimento de não reconhecer, mas tá equivocado a derrubada do veto, porque tu não pode derrubar um veto de uma emenda supressiva, considerando que não existe juridicamente esse veto. De qualquer maneira, a Câmara reafirmou a posição que ela já tinha quando da aprovação do projeto. Então, derrubou o veto, embora não fosse nem necessária a deliberação do veto, e promulgou e publicou a lei pelo presidente da Câmara, seguindo a ordem do artigo 66, parágrafo 7º da Constituição Federal. Sobre a tua segunda pergunta, ela se relaciona com a inviolabilidade do vereador, do voto, e eu não posso concordar com a tese do Ministério Público. Eu sei que tem já algumas iniciativas do Ministério Público nesse sentido, de buscar uma responsabilização de um vereador, que é agente político, com base na Lei 8.429, que é a lei que trata de improbidade administrativa, lá no artigo 12, que nem tu referiste ali no inciso 1, porque não tem precedente, o Supremo Tribunal Federal não entende que isso seja passível de responsabilização. Até hoje, por exemplo, isso nunca foi adiante, por mais que se tentasse essa responsabilização. E um outro detalhe que eu quero compartilhar contigo e com todos é que o controle de constitucionalidade da lei existe nos dois momentos, que é no controle prévio, enquanto o projeto tramita na Câmara, é quando o Executivo, por exemplo, faz o veto de um projeto argumentando uma possível inconstitucionalidade, e depois tem o controle judicial, quer dizer, o próprio sistema de controle de constitucionalidade de leis admite que uma lei seja inconstitucionalmente promulgada e publicada, tanto que atribui ao judiciário depois o enfrentamento final, para dizer, o judiciário analisando, mediante uma ação direta de inconstitucionalidade, se suspende os efeitos ou não por um erro de tramitação, um vício formal, ou um erro de conteúdo, um vício material. Então, me parece ser, assim, inviável a responsabilização de um vereador, porque ele vota um projeto de lei, tendo em conta que esse projeto de lei é inconstitucional. Muito menos, penso, a via da ação civil pública cabe para essa finalidade. Não vejo isso como lógico dentro do sistema constitucional brasileiro, ainda mais porque se prevalecesse essa tese, teríamos aí leis estaduais e leis federais que responsabilizariam também os deputados federais e estaduais por aprovar leis que são inconstitucionais. E mais um último detalhe, a construção da lei é técnica, mas também é política. Se a Constituição desejasse a lei construída puramente no campo técnico, ela estabeleceria essa competência para o poder judiciário. Mas não, a Constituição diz que a elaboração da lei cabe ao poder legislativo. Então, o judiciário é o moderador do processo, é ele que trabalha num enfrentamento final se a matéria é condicional ou não. Mas o que se discute é a inconstitucionalidade, não a responsabilidade do parlamentar. E sobre a questão da eleição da mesa, um projeto de resolução, sim, é um projeto de resolução, porque isso é matéria do regimento interno. Se o mandato é de um ano, se o mandato é de dois anos, se cabe reeleição ou se não cabe reeleição. Tem jurisprudência hoje nos dois sentidos, dizendo que o artigo 57 da Constituição seria simétrico, e lá diz que é dois anos sendo vedada a reeleição, o mandato da mesa, então teria que a Assembleia ser dois anos sem possibilidade de reeleição, a Câmara Municipal teria que ser dois anos sem possibilidade de reeleição. Mas tem decisões também, tem jurisprudência, dizendo que isso, na linguagem criada por Eli Lopes Meirelles, seria uma questão interna corpores. Cada Câmara definiria se o mandato é de um, de dois anos, e se cabe ou se não cabe reeleição para os membros da mesa. Predomina até essa tese de que seria matéria interna corpores, e, portanto, o regimento da Câmara que tem que tratar desse assunto seria, então, por projeto de resolução, alterando o regimento interno. Mas tem decisões nos dois sentidos, Carlos, tanto para um como para outro. Uns defendem que é simétrico o artigo 57 da Constituição para os estados e municípios, outros dizendo, nesse ponto, que não cabe a cada casa legislativa fazer a definição da sua funcionalidade pela mesa diretora. André, vamos agora falar com Campinas. Campinas sempre teve muita atuação e nós vamos ter o prazer agora de escutar o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Campos Filho, que é um parceiro nosso já há bastante tempo e vem fazendo um trabalho, André, muito bacana na Câmara de Campinas. Vereador, seja bem-vindo. Um grande abraço, um grande abraço a você, Marinho. Um abraço a todos que estão participando, aos companheiros, vereadores, presidentes de câmaras municipais. Não poderia deixar de também reconhecer, Marinho, o trabalho que você faz, juntamente com o Miziara, a Silvana, enfim, a todos da Uversp, ao Tribunal de Contas do Estado e aproveitar essa oportunidade para parabenizar o tribunal pelo grande evento realizado em São Paulo, há duas, três semanas atrás, reunindo mais de mil pessoas. E como a gente conversa sempre, antes de fazer a minha pergunta, eu vou ser bem rápido, as câmaras municipais muitas vezes não sabem o poder que têm. Então, eu entendo que esses eventos, o poder das câmaras municipais, ele vem exatamente mostrar essa transformação porque estamos passando. Eu queria dizer ao doutor André, primeiro, parabenizar pelas colocações, André. E, segundo, dizer o seguinte, nós aqui estamos entregando esta gestão do Poder Legislativo de Campinas e, para nós, foram medidas emblemáticas que nós tomamos aqui. Primeiro, nós promovemos uma reforma administrativa. Durante muito tempo, o Tribunal de Contas apontava a dificuldade, a dicotomia entre funcionários concursados e funcionários comissionados. Hoje, como vocês podem ver aqui atrás, nós já temos vários funcionários que participaram do concurso, foram aprovados e estão, assim, ajudando também a administração desta Casa. Nós formamos aqui na Casa a Escola do Legislativo, André. Isso que eu queria dizer a você e fazer não uma pergunta, mas uma observação. Essa Escola do Legislativo, ela tem contagiado outras câmaras municipais aqui da região metropolitana de Campinas. Araras é um exemplo disso, Valinhos é outro exemplo e estamos recebendo também o pessoal de Mococa. Essa Escola do Legislativo, entre todas as atribuições que tem, ela tem a função de formar vereadores, formar assessores de vereadores. E isso tem dado uma repercussão maravilhosa. Eu queria que você, André, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, falasse a respeito disso e como é que nós podemos caminhar também com relação a esta formação de vereadores. Mas eu volto a dizer, nada disso seria possível não fosse a contribuição do Marinho, do Miziara, do Sérgio Rossi, do Tribunal de Contas do Estado. E eu vejo com muita alegria, nós estamos vivendo um tempo de mudança. Tanto é, você vê, o nosso pessoal aqui está desde as 8 horas da manhã aqui, participando, discutindo, falando. Isso tem sido muito importante para a minha administração aqui em Campinas. André, um abraço. Vereador, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Na verdade, você sabe muito bem disso, o quanto a gente gosta também da movimentação de Campinas aí, da cidade de Campinas, o que vocês têm feito pela região. É muito importante para que a gente possa continuar esse nosso trabalho. Eu tenho certeza que esse trabalho das escolas é um caminho novo, que não seja uma escola, que seja uma sala de estudos, mas é fundamental que as câmaras comecem a se preparar para essa mudança. É a verdadeira mudança do Poder Legislativo. Está corretíssimo. Seja sempre bem-vindo, vereador. Doutor André. Vereador Campos Filho, um abraço para o senhor, para todos os servidores da Casa, da Câmara Municipal de Campinas. Já tive a oportunidade de visitá-los, participar de um congresso, onde eu proferi palestra aí em capacitações previstas na própria Câmara. Quero dizer para vocês que é importante o trabalho das escolas. Eu já tenho informações, inclusive, de vereadores eleitos em outros municípios, onde a escola funciona há mais tempo, através desta preparação, desta capacitação. As escolas têm cada vez mais essa função de abrir o parlamento, e também as organizações que compõem a sociedade civil, para o aprendizado legislativo. Quanto mais a Câmara, pela escola, se inserir na sociedade, multiplicando informações funcionais, administrativas, parlamentares, quanto mais a escola puder compartilhar com as escolas do município, da rede pública, da rede privada, com sindicatos, com entidades de interesse, representativas de classe, mais a Câmara vai se fortalecer e mais reconhecimento ela vai ter da importância que a Câmara, enquanto instituição, desenvolve para a comunidade. A escola precisa ser, inclusive, tratada com prioridade, como é o caso, e o senhor está trazendo essa situação para nós, no relato que o senhor faz. Tem muitas câmaras que eu acompanho no Brasil inteiro, que criam a escola e depois não dão mais à escola devido à atenção. Então, é importante a criação da escola, mas mais importante do que criar a escola é alimentar tecnicamente a escola para que ela possa cumprir o seu papel, cobrar da escola que ela alcance objetivos pré-definidos, de divulgação pedagógica, dos papéis que a Câmara tem que cumprir junto à comunidade. É importante, inclusive, reservar a dotação orçamentária dentro do orçamento da Câmara para que a escola possa também realizar a sua atividade, uma programação de quais atividades por ano a escola vai desenvolver, a escola do Poder Legislativo, da Câmara Municipal. Então, essa construção é importante, a construção interna também, formação de assessores, trabalhar no campo técnico, independentemente de qual vereador vai assessorar, o trabalho técnico precisa ser bem orientado pela escola. Inclusive, tem câmaras municipais, e isso, eu penso, fica uma sugestão, talvez até isso já conste no regimento interno da Câmara de Campinas, mas tem câmaras municipais que estão colocando no regimento interno a realização de um curso depois de os vereadores eleitos, porque tem aquele prazo da data da eleição até a posse. Então, o vereador se elege no primeiro domingo de outubro, tem a posse no dia primeiro de janeiro do ano subsequente. Então, muitas câmaras, inclusive, estão colocando no seu regimento interno a realização de um curso para os vereadores eleitos antes deles tomarem posse, para explicar o regimento interno da Câmara, o que pode o vereador fazer, o que não pode o vereador fazer, como é o trabalho das comissões, como ele participa, o que é ser relator de um projeto de lei. Então, isso tudo faz parte de um grande aprendizado. E falar aprendizado é falar de escola. Então, a escola do legislativo tem que olhar para dentro da estrutura para ver como ela pode fortalecer o ambiente interno da Câmara, produzindo mais capacitação e conhecimento. E também tem que olhar externamente para o cenário que envolve a multiplicação da informação da Câmara perante a própria comunidade. Mas eu fico muito feliz de ouvir seu relato. Eu acho que a Câmara de Campinas está realmente se colocando do tamanho de Campinas, estabelecendo um valor importante para o poder legislativo e, principalmente, abrindo esse processo de fortalecimento da sua escola. André, eu, na verdade, em relação às escolas, nós temos hoje 18 escolas no estado de São Paulo. E aí, vereador Campos, eu quero já colocar e aproveitar a oportunidade aqui que essas 18 escolas estão convidadas a participarem de um planejamento também das escolas legislativas no dia 8 do 11 em Araraquara, no auditório do Tribunal de Contas. Então, nós vamos ter duas ações lá muito importantes nesse dia 8 do 11. A primeira vai ser o planejamento, que nós estamos aí pensando já num selo de qualidade das câmaras municipais, através dos parlamentos regionais e dos diretores municipais da União de Vereadores do Estado de São Paulo. E, paralelo a esse trabalho, a doutora Silvana, eu acredito que a Maria Luísa também pode estar presente lá no dia 8 do 11, para que possa também ser realizado um planejamento, um debate com todas as escolas, né? Já tivemos uma primeira reunião dentro do Tribunal de Contas aqui em São Paulo, na capital, e agora nós estamos levando essa segunda reunião das escolas para Araraquara. Então, é fundamental, André, a gente tem conversado muito sobre isso, muito com a Escola de Contas, do Tribunal de Contas, que cada vez mais nós precisamos incentivar, motivar, que as câmaras municipais, elas tenham sim as suas escolas ou sua sala de estudo, né? Porque câmaras pequenas, a gente sabe um pouco da dificuldade que tem e tudo mais, mas tem que ter, pelo menos, uma sala de estudo para debater essas ações, todas essas suas colocações aqui, para que a gente possa chegar realmente aonde nós queremos chegar. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um sucesso, esse nosso evento do dia 8 do 11. Estão convidados os nossos diretores municipais, os nossos diretores regionais e os presidentes dos parlamentos regionais. Eu conto com a presença de vocês para que a gente possa sair de Araraquara com um planejamento unificado, com todas as nossas ações em conjunto. Eu queria, André, primeiro te agradecer, né? O André é um amigo, né? Ele conheceu o André na UVB, na União de Vereadores do Brasil, e desde lá nós viramos amigos e parceiros, né? E eu tenho certeza, André, que a sua fala hoje, as suas colocações hoje, foram fundamentais para todos que participaram desse nosso encontro, né? Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui mais fortalecidos, né? Nós temos certeza que essa sua presença aqui em São Paulo, que eu tenho certeza que nós vamos concretizar isso, e aí já estou colocando em público aqui e quero que vocês me ajudem, né? A trazer cada vez mais, né? O doutor André para São Paulo, para que esteja do nosso lado e para que juntos possamos realmente ser referência como São Paulo é referência para o Brasil inteiro, né? Só que através do poder legislativo, André. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso e com o seu apoio, com o apoio do IGAM e com o apoio do Tribunal de Contas, que sem dúvida nenhuma, né? Tem sido um grande parceiro nessa nossa luta. Amigos, dia 13 do 11 nós vamos estar de volta aqui, né? E quero dizer para vocês que o doutor André, podem contar com o doutor André e com o IGAM, né? Podem contar com a Uvesp. Nós estamos 24 horas mexendo com política, falando de política, e vocês tenham certeza, vocês são nossos parceiros também. André, suas considerações finais. Agradeço, Marinho, a participação nessa aula. Agradeço ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mais uma vez, à escola, pelo convite. Agradeço ao VESP, a União dos Vereadores. Também foi um privilégio compartilhar contigo aqui essa aula. Sempre é importante essa tua sensibilidade sobre a realidade das câmaras municipais. Hoje tu está acumulando aí uma experiência enorme, primeiro como vereador, que tu já foi vereador, e agora como um articulador, né? Um representante dos vereadores aqui na Uvesp, tendo em conta todos esses projetos que estão sendo desenvolvidos. Quero dizer para todos vocês que talvez nós tenhamos aqui trazido muitas informações para vocês e nem todas talvez tenham sido assimiladas com a devida calma. Então, eu convido a todos para que no fórum que vai ser aberto, ou já está aberto no ambiente virtual de aprendizado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na escola do Tribunal de Contas de São Paulo, para que nesse fórum nós possamos, então, seguir esta conversa, continuar discutindo um pouco esses pontos. Se vocês precisarem alguma informação adicional ou algo que não tenha dado tempo de questionar hoje, então, convido a todos para que nós sigamos pela internet, nesse ambiente virtual de aprendizagem, esse debate, essa discussão. E quero reencontrá-los todos, e mais aqueles que vocês conseguirem reunir, na aula do dia 13, onde nós vamos examinar, então, como se dá cada etapa de cada rito do processo legislativo. O rito ordinário, o rito sumário e o rito especial. André, e a todos, eu queria também, inclusive, não poderia deixar, de agradecer a toda essa equipe que está aqui, né? Para tudo isso acontecer, vocês sabem que tem muita gente por trás desse trabalho, né? Inclusive os monitores aí também, que são estagiários, né? Que estão fazendo esse trabalho aí junto nos polos, né? Dando esse apoio, esse suporte. Então, saibam que, para tudo isso acontecer, tem muita gente envolvida, né? Então, eu agradeço a todos que estão aí do lado de fora, muito obrigado, né? E podem ter certeza que nós estamos no caminho certo. Um forte abraço a todos e um beijo no coração. Um forte abraço a todos e um beijo no coração. Obrigado.